Com o passar dos anos Quero te encontrar, mas já faz três semanas E te busco e procuro, mas não estás aí Com saudade escrevi todas estas palavras O que eu quero é amar-te e viver junto a ti Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero, quero e sabes como te quero Quero sim qualquer um ver Bate forte essa saudade, bate forte não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Muito superior Imagina como te quero, quero e sabes como te quero Quero sim porque não vê Chega a noite Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Não sei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar Você eu quero estar Esse é perdido do meu coração Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Querendo teu amor Não me deixe assim Eu não tô numa boa Tem pena de mim Não me deixe à toa Vai amor Diz o que anda acontecendo Olha amor Pouco a pouco eu estou morrendo Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Dói demais Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Sem o seu amor Dói demais E foi Diz e bebido Música Dois e bebida Me diz Número Quanto Onde Azul Es выше Cabello castanão A mão Com muito orgulho Despois de tanto nto A famosa Música Ema Deef Nem Minha Primeira pergunta Juí Que é Esna Diz Pois o padre com só seis meses de aquele embarazo nos abandonou Não deixou nem motivos, nem huellas, uma maçã se foi e não voltou E a mãe não esqueceu esse dia que aquele homem engraçou E foi eu E o homem não esqueceu, se pareceu seu padre e ela disse no marco Já nos conflitos começam e me volveu em vacância e queria ajudar Só me importa entender que se não precisa comer E a renda, a lei faltan dois meses, a plata que entra não alcança a pagar Indecisiones como aquella madre, a prostituição, a levou a progredir E aquele filho nunca se deu conta o que a sua mãe Pois o padre com só seis meses de semana Pois eu sei que errei Meu amor, me arrependi Seu perdão, me pedi Por favor, não faz assim Vem amor, me amar Te encontrar, foi do amor Sem teu amor, vou morrer Com você, sou feliz Pelo nosso amor, vou lutar Com você, quero ficar Não me diga que acabou Não perdi o seu amor Pelo amor, pelo nosso amor Pelo nosso amor, vou lutar Com você, quero ficar Não me diga que acabou Não perdi o seu amor Não perdi o seu amor E nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Vamos pra aventura o que existiu entre a gente Eu só te peço não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas não motivo para voltar a frente E acaso crer que meu amor não vai passar Mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te Não te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora, ai, 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 amor 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 Banda Amazonas Vem cá, minha vida Preciso te ter Perdoa-se, te fiz sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você, meu amor Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura Só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem ar Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Você se foi, me deixou Sofrendo por você E nem pensou na nossa história Mas ainda quero te ter Meu grande amor Onde está você? Estou aqui no ciclone Onde tudo começou Com o Edilce de Elson Tocando a nossa canção Foi no furacão do som Que a gente se encontrou Meu amor, ainda te amo Você mora em meus olhos Venha logo me amar Sinto você, meu amor, ainda te amo Sinto você aqui dentro de mim Virei me amar Banda, brilhante Impossível É tentar esconder Quando te vi Tonturei, me mudou Me conquistou Me conquistou De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor Que eu preciso para ser feliz Pede desde o mar A razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Bem no peito E me faz sentir Só ouvir Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Ilusão foi que restou O nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Consinto o potentão do Pará Guerreirão, emoção É o som, meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão, potentão do Pará Guerreirão, emoção É o som, meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão, potentão do Pará Quando toca Me arrepio O corpo inteiro Meu amor Quando falo Coração Bati mais forte Seja onde for Vou sair Pra distrair Aliviar Meu coração Só você é minha musa Que acaba com essa solidão DJ Agatha Toca essa canção pra mim Novíssimo do Pinambá Embala o nosso amor Teus olhos se confundem com o brilho das estrelas Meu amor Teu cheiro tem o cheiro de jazmim Amanhecer Mas por favor DJ Agatha Toca essa canção pra mim Novíssimo do Pinambá Embala o nosso amor Ah, como eu quero você aqui Vem, meu amor Cuida de mim Você é meu destino E eu não posso te esquecer Preciso do teu carinho Eu nasci pra amar você Foi só te ver Não pude evitar Ao te conhecer Foi me apaixonar Então fui me entregando E faço tudo pra te ter Na equipe tubarão Eu sei que vou encontrar você Vem curtir o som automotivo Do estado do Pará Equipe Tubarão Vem ouvir suas torres de som É de impressionar Equipe Tubarão Vem curtir o som automotivo Do estado do Pará Equipe Tubarão Vem ouvir Quero ficar contigo Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar E aí Obrigado.